Por que o Pelé? Porque o Pelé nos anos 70, o jogador de bola, era ligeirinho. E eu, quando jovem, eu também era ligeirinho. Eu sempre procurava ajudar todo mundo, porque eu queria aprender uma profissão. Este é o Pelé. É o Pelé do teatro. Pelé de teatro. Ele começou em 1974. Eu parti para vários lados. Eu parti para o lado da luz, parti para a parte elétrica, eletricista, parti para pintura, fui ajudante de fotógrafo. Mas eu me identifiquei mais com a parte de maquinária. porque eu acho que a maquinária, eu me envolvia mais. O iluminador precisa de um maquinista. O cenoplasta precisa de um maquinista. O adericista precisa de um maquinista. O cenógrafo precisa de um maquinista. O diretor de cena precisa de um maquinista. Então, eu falei, é esse o meu caminho. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei aqui no Teatro Municipal. Meu pai me colocou aqui no Teatro Municipal. Porque o meu pai foi um cara assim. Ele arrumou emprego para mim, trabalhou uma semana e falou, se vira. Agora é contigo. A mesma coisa aqui, quando eu fiz 18 anos, só que a saída dele foi outra situação. Ele falou, se vira também, entendeu? Aí eu corri atrás. Qual foi a situação da saída dele? Ah, foi quando ele faleceu. Se não, ele também amava isso daqui. Ele me ensinou a amar. Estava internado uma vez no hospital, Batucada. Estava internado aqui no hospital da Vergueiro. Quando eu pensei que não, Batucada está no palco aqui, com a roupa do hospital, puxando vara. Eu falei, Batucada, tu é maluco, cara. Não, não, não. Começou o espetáculo, aquela coisa, aquela gana, sabe? Aquela... E ele transmitiu isso para mim. Você tem que saber... Tem que ter sensibilidade, no mínimo, né? Sensibilidade. Tem que saber um pouco de ferramentas. Ferramentas. Metro, esquadro, linha, contrapeso, física, né? Contrapeso, porque você pendura uma coisa de duas toneladas. Você tem que saber quantos pesos você vai pôr do outro lado. Tem muita gente que não sabe. É uma coisa simples, básica, que você aprende na escola. Mas tem muita gente que não... Pô, como é que eu preciso contrapeso? Então, é o mínimo. E vontade. Vontade de encarar a situação. Porque é pesado o nosso trabalho. Você ensina física nas suas aulas? Eu ensino, mas eu falo para eles que é a mesma coisa. Vira e mexe, eu falo. Olha, se você põe tanto aqui, quanto que vai pôr ali do outro lado? Você tem que saber, para você fazer o movimento suave. Porque não adianta você colocar cem quilo aqui e a pessoa pesa vinte. Você não vai conseguir manusear isso daqui. Então, eu passo isso para eles também. Mostro todas as ferramentas que possam existir para a pessoa poder trabalhar. Monto uma mesa. Põe um monte de ferramentas. Escrevo os nomes de tudo. Tal, 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 tal. Isso aqui é tal. Isso é tal. Isso é tal. Aí eu monto uma cortina americana. Desenho. Uma lousa. Vocês montam isso aqui. Vocês têm tudo aqui na mão. Eu fico só olhando. As atitudes de quem é tal. A obrigação do maquinista é fazer o espetáculo acontecer. No mínimo, ele tem que estar com o martelo na cena. Isso é uma obrigação que ele tem que estar em cena. É um martelo e um metro. Acabou. O resto é fazer acontecer. Operar, subir vara, descer vara. Tem sensibilidade de som para descer na música. Essa é a função do maquinista. Eu sempre procuro para eles a perfeição. E nunca dizer não dentro de um palco. Entendeu? Se a gente erra uma vez, vamos fazer de novo. Vamos tentar. Mas não diga não. Porque o palco, um palco de qualquer teatro. Não só do teatro municipal. Não merece essa palavra não. Dizer não é um pouco de falta de criatividade. De capacidade técnica. Porque o teatro é uma fantasia. O teatro é uma ilusão. A gente tem que passar isso para o próximo. Se eu não consigo mexer e dar esse nó aqui. Porque tem algum obstáculo. Eu vou tentar de uma outra forma. Mas eu vou dar esse nó. Porque você precisa apresentar seu espetáculo. Eu tenho um compromisso com o público. Então a coisa tem que acontecer. Então não pode dizer não. Não dá. Fisicamente e judiômente. Eu fiz uma turnê com a Rita Lira. Em 77 e 86. A gente ia para cada lugar. A gente descarregava caminhões. De madeira. De cenário. Era uma carreta atrás da outra. De PA. De som. Eu montava o PA. Os caras vinham com as caixas de som. Colocavam. E tinha o voo dela que a gente tinha montado. O Roberto de Carvalho vinha de baixo. Naquela época já tinha os elevadores. A gente já fazia esses voos. Hoje em dia tem que ser tudo eletronicamente. Às vezes eu trago lá em cima. Você entendeu? O trampo é pesado. Acho que é por isso que hoje em dia. Está difícil de arrumar a terra. Não sou contra. É ótimo. Ajudou, por exemplo, uma vara. A gente vai pendurar um negócio de duas toneladas. Uma tonelada. É ótimo. Mas movimento cênico, para você sentir, para você participar, tem que ser manual. Por que tem que ser manual? Se eu não faço, você faz. O outro faz. O espetáculo não pode parar. A vara elétrica pifou, acabou o espetáculo. Não vai funcionar. Fecha a cortina. Problema técnico. Por que? Porque queimou um fuzil. A vara deu um pane. Isso não é teatro. Ah, rapaz. Às vezes, quando tem um cantor cantando, eu estou cantando junto com ele. Às vezes, na música dele eu estou descendo um cenário. Mesmo que a gente tenha um diretor de cena que lhe dá, deixa. Por que que a gente tem que fazer isso? Porque, às vezes, o diretor de cena tem tanta coisa para fazer durante o espetáculo que a gente acaba ajudando eles. Às vezes, tem coisas que passam a batida. Tem coisas que ele pode esquecer. Quando ele viu, putz, aí a gente está junto, então a gente falou, fulano de tal. Não é agora que vai descer tal coisa. E a gente já sabe já, entendeu? Por isso que tem que assistir o ensaio, ouvir a música, ouvir o momento, ouvir a passada. Onde eles andam? Por onde eles caminham? Que momento que ele vai cantar? Olha aquele cantor, parou, você desce o cenário. Então, se você está assistindo o ensaio e vendo as coisas, você não precisa nem de deixa. Você é o maquinista, você tem a obrigação de saber disso. No tempo certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechou a curtida. Um, dois, três, quatro, cinco. Você ensaia isso. O melhor pra mim, da minha profissão, é quando eu consigo realizar e terminar uma montagem, não importa qual seja. Tanto da maior como da menor. O pior pra mim é quando não dá certo. O espetáculo não vai acontecer porque não deu pra pendurar tal coisa. Vai estudar arquitetura. Pra você saber o que você pode fazer e o que você não pode. Hoje em dia, eu faço coisas assim, só que eu não estudei. Eles constroem um teatro, mas pensando só na parte da arquitetura. Não é assim. Tem que pensar na parte da movimentação em cena, do espaço em si, do cenário que a gente vai montar ou não vai montar. A gente precisa urgentemente montar uma escola técnica. de técnico mesmo é de teatro. Você tem técnico. Você tem escola de iluminador, de som, de diretor, de outros. Você não tem escola de técnico de palco. Estagiários. Ninguém pensa nisso. Então tá sumindo. Tem poucos na praça. Você pode falar. Chama o fulano que ele resolve. Tem uma galera aqui afinando luz agora. Nós estamos montando a ópera. Que venha dez estagiários aqui. De repente de dez tá surgindo mais. A gente encontra mais gente. Mas tem que ser no local. No teatro. Dia de montagem, essa coisa toda. A prática. Teatro é prática. A gente tava com uma ópera aqui. Acho que era o Telo. E tem um elevador. Ele sobe. Ao mesmo tempo. Ele subiu o elevador. Descia um cenário. O elevador ficava aqui uns quatro metros. Aí esse cenário tinha que encostar nesse elevador. Só que como a vara ficava longe. Ficava aqui. Tinha que ter dois contra-rega. Com uma escola aqui. Outra escola aqui. Pra empurrar isso daqui. Certo? Fizeram a cena. Um monte de cantor lá. Tal, tal, tal. Na hora de subir. Tinha que subir esse. E descer esse. Que os atores já tinham descido. Fazia esse movimento. Os dois contra-rega. Tinha que tirar a escola. Um dos contra-rega. Deixou a escola pendurada. E subiu junto. Nessa que a escola subiu junto. Tinha um monte já de cantor. A cortina já estava aberta. Bem embaixo. Aí o contra-rega veio. Falou assim pra mim. Tremendo. É óbvio. Tremendo. Um negócio penduradinho ali. Se cai. Mata uma pessoa. Isso com certeza. Absoluta. Mata. Matava mesmo. Que é uma escola. É pesada. Vindo. 20 metros de altura. Esqueci a escola. Me deu. Pô. Mas você não tirou a escola. Cheguei no diretor de cena. Que na época era a Flávia. Não sei se vocês conhecem a Flávia. Que hoje é. Diretora executiva do teatro de Manaus. É. Cheguei nela e falei assim. Flávia. Eu preciso entrar em cena. Como assim. Pera. Desliga o seu rádio. Porque se não muita gente ouve. Você. Deixa todo mundo em pânico. Até isso o técnico tem que saber. O que fala no rádio. Como fala no rádio. Ele tem que estar atento em tudo. O que que aconteceu. Assim. Assim. Que hora que a gente pode descer essa parede aí. E eu entrar em cena e tirar. Olha. Na hora vai ter uma cena. Que vai ter um blackout aqui. E a hora que a gente está mudando a cena. E vai ter um. Um telão que vai descer na frente. A gente desce. Esse telão. Às vezes a gente. Não deu outra. Ela desceu. Pai. Entrei agachado no meio do coro. Tal. Tirei a escória. O coro não entendendo nada. Curtindo a brilha. Começando a cantar. Não entendeu nada. Peguei e tirei. A gente estava com uma ópera. A gente estava não. A ópera nem chegou. Ia estrear. Um exemplo. Dia 2 de julho. Amanhã. O cenário não chegou. Chegou hoje. Meio dia. Vamos montar esse cenário. Vamos. Ficou preso na alfândega. 24 horas. Todo mundo trabalha. Sororanjérica. Nome da ópera. Uns elefantes. Coisa grande. Umas estátuas. Tal, tal, tal. E aí Pera. O que você acha? Vambora. Dá a planta desse negócio aqui. Vamos montar? Vai estrear amanhã? Vai. Então vamos. Todo mundo. Todo técnico. Todo mundo sabendo o que tem que fazer. Aquela coisa toda. Fizemos. Isso foi um desafio. Em 24 horas nós montamos uma ópera. A primeira vez que eu trabalhei com o Jorge Taca. Olha que engraçado. Ele fez palhate. Aí tinha uma perua. Esse senhor que está fazendo aqui agora. Tinha uma perua. Tinha que manobrar essa perua. Manobrar essa perua. Sabe quem escolheu para fazer? Eu fazia em cena. Eu entrava em cena para manobrar a perua. Esse senhor. Primeira vez que eu trabalhei com ele. Então. Meu nome é Jorge Tacla. Sou diretor e encenador de teatro, de ópera, de musicais. Eu conheço o Pelé, o Aníbal Marques há, sei lá, mais de 30, 40 anos. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas que ele é o maior e o mais competente, o mais amoroso artista de palco que tem. Eu falo que é um artista, sim, porque além de ter um grande conhecimento técnico, de cenografia, de tudo que tem a ver com as artes cênicas, ele é um grande amante de teatro, de ópera. É um lugar que ele adora estar, ele adora as óperas, ele conhece todas, ele estuda, ele é dedicado, ele passa 24 horas por dia dentro do teatro. E ele é uma das pessoas mais competentes, mais confiáveis e mais importantes para o teatro brasileiro. Graças a Deus ele está no nosso teatro municipal. E os maiores sucessos que já estiveram aqui foram sucessos graças a ele. Viva o Pelé! Qual deles me ensinou mais? Vou pôr o Pupi. José Antônio Gomes Pupi. Porque foi a pessoa que eu comecei. Foi a pessoa que me deu muitos conselhos. Porque ele trabalhava aqui no teatro municipal e trabalhava em produtora no cinema. E ele construía também. Então ele punha lá o desenho, não entendeu? Vai lá dar uma olhada, vem e pergunta. O Pupi foi quem me ensinou mais. Não que os outros não tenham me ensinado. Os outros eu presto mais atenção. Entendeu? Antônio Gomes me chamava para trabalhar. Superdiretor Antônio Gomes. Tive uma passagem com ele na minha vida. A gente estava no Rio de Janeiro. A gente estava montando um espetáculo. Eu chamava Guil Gaive. Na época... Luiz Melo, né? Estava começando a carreira. Todo mundo trabalhando com ele. Foi na época que a minha mãe faleceu. Ali aconteceu de tudo. Minha mãe faleceu. Aí eu voltei lá para o Rio de novo. Dois dias depois. Aí cheguei lá. Estava todo mundo estressado. Os caras vieram a discutir. Ele deu uma bronca no elenco. Deu uma bronca. O que é isso? O que vocês estão pensando? A mãe do Pelé acaba de falecer e está aqui trabalhando. Vai todo mundo trabalhar. E nessa mesma temporada... Espencou uma vara de luz. O Sr. Osvaldo, que era o técnico na época... Eu era o maquinista. Que eu só fazia operação. E o Sr. Osvaldo, ele... Que construiu o cenário e tal. O Sr. Osvaldo falava para mim assim... Ele é... Monta lá você. Que eu não gosto de ficar no palco. Aí... Ele entrou dois minutos no palco para apertar um parafuso no cenário. A vara de luz... Bim! Espencou. Estourou o cabo lá. Vem para baixo. Bateu em quem? Quem que levou a piora? O refletor bateu na cabeça dele assim. Só sangue descendo ali. Desacordado no meio do palco. Aí foi aquele corre-corre, né? Foi aquele corre-corre. Corremos com ele para o hospital. Aí estreamos e tal. A gente saía. Mas... Foi uma temporada assim... Muito triste de mim. Para todos... Tudo isso que aconteceu. Ciro de Onelo e José de Anchieta. Tudo da antiga. Aprendi muito com eles a tranquilidade. O sossego. O respeito com o técnico. Procurar ouvir o próximo. Em toda a sabedoria deles. Eles pediam opinião e te perguntavam. O que que você acha? Você acha que fica bom assim? Isso... Não tem preço. O detalhe. O acabamento. Eles trabalhavam muito com o negócio de detalhe, acabamento. de Ciro de Onelo. Sabe? Aprendi muito com eles. Essas coisas. Felipe Crescente. Puta Senova. Também aprendi muito com ele. Mas vai precisar que a gente começou junto, né? Ele deve ter a mesma idade que eu tenho. E... Também um ótimo Senova. E... Ele também ensinou muita gente. Gostei de Praga, hein? Porque Praga é uma cidade de jovens de cabeça pra cima. Eu achei. E outra. Eu fui lá na Bienal. Quadrenal. De cenografia. Foi a coisa mais linda. Tinha cenóficos. Um dos melhores cenóficos diretores do mundo. Ó. Eu participei dessa. Tem meu nome. Eu tenho um livro na minha casa que tá lá meu nome. E nós levamos uma coisa pra lá também. E demos aula lá. Essas coisas todas. Foi muito bacana. Praga. Já fui pra Holanda. Chile. Chile. Adoro o Chile. Santiago do Chile. Eu chego lá e as pessoas não deixam fazer nada. Um relacionamento com eles. Já vieram aqui. Eu já fui lá. Já fui lá ver óperas pra trazer pra cá. Pra ver se cabia aqui e tal. Essa coisa toda. África. No sul. Já fui pra Argentina. Eu gosto de festa. Eu gosto de churrasco. Quando eu tô na minha casa. Reúne uns amigos. Vamos tomar um Guaraná. Uma cerveja. Fazer um churrasco. Comer um tira gosto. Eu adoro festa. Vira e mexe eu tenho festa. É a minha vida né. Você acredita que eu não tenho filho né. Eu não tenho filho. Eu, minha esposa. Minha parceira de 35 anos. Tal. Esse teatro. Todas as pessoas que passaram por aqui. Eu passo. Os técnicos que às vezes eu contrato. Eles são meus filhos. Eles dizem assim. Isso aqui é a minha vida. Eu não sei fazer outra coisa. Às vezes eu tô de férias. Eu venho aqui pro teatro municipal. Passear. Nunca. Nunca. Eu tô pensando agora. Pô cara. Agora tá difícil. Sabe no que que eu tô pensando. Quando eu me aposentar. É. Eu não sei. O que eu vou fazer. O teatro. Me deu tudo. Eu só tenho a agradecer o teatro municipal. Não tenho essa coisa. O teatro não me deu. Eu já vi uns aí. Eu já vi uns fantasminha aí. Lá na plateia. A gente tava montando um cenário aí. É. Aí tinha um cara desse tamanho. Com chapelão. Uma capa preta. Lá na plateia. A gente tava com a pontinha levantada. E ali na frente. Tava aí um outro técnico. Que já faleceu. O Zé Galinha. Aí nós olhamos. Olha lá. Ele é meio gago. Olha lá. Olha lá. Aí ele pegou. Ah. Fica morrendo no frontal. Quando a gente virou. Pra chamar os olhos. Sumiu. Sumiu tudo. Desapareceu. Do nada. E aqui no fosso da orquestra. Também tem uma coisa ali. Que tem uma energia. Jogava as pessoas lá pra baixo. Hoje em dia. Puseram uma grade lá. Segura né. Pra pessoa não cair lá. Entendeu. Mas tinha. Vira e mexe. Tinha gente caindo lá. Do nada assim. Do nada. Aí vem os caça-fantasma aqui. Aqueles caras que medem. Eu não sei como é. E tem que estar ali embaixo. Que lá tem uma energia braba. Eu só quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Quero agradecer. Muito a minha família. Muito o meu pai. Mesmo ele ter me separado da minha mãe. Por eu ser essa pessoa que eu sou. Por eles me apoiarem. Muito. Sempre me apoiarem. E agradecer ao Teatro Municipal também. Por me formar essa pessoa que eu sou. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho. Vida leva eu. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vida took toda a ave. Vida salva. Vida leva eu. Vida leva eu. Vida leva eu. Vida leva eu. Ta. Sao limão? Xovo Navimentas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL